Hello, minhas equestrias! Tudo bem com vocês? E a gente tá de cenário novo, né? Olha só, eu arrumei aqui o nosso cenário, ó. Ficou muito melhor que antes. Bom, como nos outros anos que eu postava vídeo, eu nunca tinha postado um vídeo sobre o dia do amigo. E hoje eu vou postar um vídeo sobre o dia da amizade, né? Que é hoje. Eu fiz essa tiarinha, essa tiarinha aqui com cola quente e com esse negocinho aqui. Se vocês quiserem aprender como fazer essa tiarinha, é só ir no canal do Malheira Pony Bruni, que ele vai ensinar pra vocês. E ela vai ser a pônei escolhida pra me falar sobre a minha BFF hoje, ok? Isso aqui são o nome de todas as minhas BFFs que eu já vi o rosto que estão aqui dentro, que eu vou escolher pra falar sobre elas hoje no dia da amizade. E a pônei que for a BFF escolhida vai usar essa tiarinha. Bom, sem perda de tempo, vamos logo abrir, né? Ai, meu Deus. Eu vou pegar esse aqui. Meu Deus, eu tô com medo, gente. Ui, calma. Pronto, agora eu arrumei melhor a câmera. Vamos ver, meu Deus. Quem é, gente? Ai, não creio, gente. E a escolhida foi a Juju Dash MLP, gente. Provavelmente você já conhece ela, porque ela é muito famosa. Yeeey! E a outra que eu vou escolher vai ser... Agora. Quem será aqui? Eita, eu vou ver, gente. Gente, pode ser que esteja muito barulho aqui, porque meu irmão tá brincando na sala. Ele não sabe brincar em silêncio, né? E a segunda escolhida foi... Ai, meu Deus. Essa daqui é a última. Ai, tá ao contrário. Quem foi a escolhida? Rainbow Pie. Yeeey! Minha BFF. E para as pôneis que foram escolhidas, eu escolhi a Rainbow Dash, óbvio. E a coloratura, que é a pônei preferida da Rainbow Pie. Né? Tá aqui. E eu vou botar a tiarinha na coloratura, que eu achei que fica melhor nela. Porque ficou... Eu acho que combinou, mas, com ela. Né? A Rainbow tinha que ser uma coisa mais extravagante. Bom, vamos falar sobre a Juju. Gente, eu já vi a Juju. Não importa como, mas eu já vi ela. E, meu Deus. Que menina linda! Ela é muito linda e muito fofinha. Ei! Ela não gosta que eu chamei ela de fofinha. Mas ela é muito fofinha, gente. Muito, muito fofinha. Ela é muito fofinha. Não é fofa? Muito fofinha. Gente, ela é muito fofa, meu Deus. Desculpa, tá? Mas, assim, ela não quer ser fofa. É porque eu acho ela muito fofa. Porque ela é muito bonitinha. Ela é muito bonitinha. O quarto dela é lindo! E, sério, ela é muito... Ai... Eu sou muito desastrada. Ela é muito fã da Rainbow Dash, gente. Quarto é todo da Rainbow Dash. Pelo menos foi o que eu vi, né? Ela é muito linda. Ela é minha BFF preferida de todas. Mentira! Eu também gosto de vocês, sabe? Também gosto muito de vocês. É aí, meu Deus. Eu só falo besteira. Enfim, vamos falar sobre ela. Bom, gente. Eu não tenho muito contato com a Rainbow Pie. Mas eu acho ela muito bonita. Pra quem nunca viu a Rainbow Pie, ela já mostrou o rosto no terceiro vídeo do canal. É só ir lá e procurar. Ela é muito linda. E ela é muito carinhosa, gente. Ela é muito carinhosa. Ela tá sempre deixando comentários maravilhosos no meu canal. Obrigada, amiga. Elas são muito fofas. Olha, gente. Que fofo.